E aí galera, tudo na paz? Espero que sim, é uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês mais uma vez, tá ok? Eu, Lucas Canieri, eu tenho essa honra, esse privilégio de poder compartilhar um pouco do que eu venho estudando sobre o Nilso com vocês. Deixa eu explicar para vocês o porquê dos títulos, ou do título desse vídeo e do vídeo anterior a esta série chamada Nilso sem segredos. Para mim, o Nilso é um estilo musical como qualquer outro, com as suas peculiaridades, com as suas vertentes, com a sua forma, com o seu sotaque. Então, eu fico vendo aí algumas coisas, uma galera que fica falando segredo, não sei do que, dos americanos e não sei o que. Eu entendo que se você compreende o conceito por trás de um estilo, por mais que você não tenha o sotaque, você vai tocar o acorde que eles tocam, a forma com que eles tocam. Porém, assim como falar inglês, para qualquer idioma que você quer estudar, um brasileiro falando inglês, por exemplo, você pode falar inglês estudando, porém, o sotaque é a diferença. Por isso que eu entendo que não existe segredo. Existe sim um sotaque, um caminho, uma forma. Eu sempre vou pelo lado didático e pedagógico da coisa. Por isso que eu estou falando de Nilso sem segredos. Eu estive nos Estados Unidos por diversas vezes, eu tive aulas com vários caras, vários americanos. E o que eu posso dizer é, existe sim uma base, existe sim um conceito muito parecido entre eles. Porém, em cada região dos Estados Unidos, os caras tocam de maneira diferente. E o Nilso, o Urbano, ele não tem uma técnica. Ele não tem um caminho correto. O que eu estou falando para vocês é algo que eu estudei, é como eu compreendi. Porém, eu quero que vocês entendam quando eu falo. Se você fica tocando progressões, um monte de acordes, sem saber como, por que e aonde você vai aplicar, sabe o que você é? Ou você vai ser? Simplesmente um músico papagaio. É isso mesmo que eu estou falando. Você vai ficar tocando um bando de acordes. Tá, e aí? Por que eu toquei? Aonde que eu posso aplicar? Se eu tiver que tocar isso em banda, como é que vai ser? Então, o que eu venho trazendo para vocês é um conceito pessoal, porém, pautado no que eu estudei nos Estados Unidos. Eu tive o privilégio de poder sentar com caras como Jamal Hart, Solomon Kiss, Mario Kiss, Renor Reis, entre outros pianistas, que eu fui catalogando a forma com que esses caras tocavam. E eu pude perceber que sim, existe um caminho a ser seguido, existe uma forma, dentre tantas outras formas. Agora, se eu falar para você que existe uma fórmula, eu vou estar mentindo para você, porque isso aí é conversa. Não cai nisso aí não. Não cai nesse papo de passo para tocar no soco. Isso aí vai te levar para o buraco. Você vai ser um músico papagaio, tá ok? Então, eu vou colocar para vocês hoje um vídeo de um cara que eu admiro muito, tá? Esse vídeo vai falar um pouco, vai mostrar um pouco do que eu comentei no vídeo anterior dessa série. Na série, nesse vídeo passado, aliás, eu falei sobre forma A e forma B. Só para refrescar a memória de vocês, forma A. Vamos lá, um acorde de Dó com sétima maior na forma A. Na mão direita, eu vou tocar sempre a fundamental e a quinta, só para a gente poder entender. Fundamental de Dó, catônico e a quinta. Mão direita, olha lá, a forma A vai ser terça maior. Eu vou falar só os números. Três, cinco, sete, nove. Terça maior, porque o acorde é maior. Quinta, justa. Sétima maior, nona. Olha o acorde aí, tá ok? Agora, vamos fazer esse acorde na forma B. Na forma B, esse acorde fica sétima maior, nona, terça, quinta, justa. Lembrando a vocês que entre o Ré e o Mi aqui, existe uma técnica chamada cluster, que são as nonas paralelas, digamos assim. Quando eu pego, por exemplo, o Ré e o Mi, ou um Dó e um Ré, quando eu toco isso aqui junto, chama-se cluster. Se você quiser saber um pouquinho mais, pesquisa aí na internet, tá ok? No Nilson é muito usado isso. E no acorde menor, vai ser a mesma coisa, fundamental, quinta. Vamos lá, Dó menor sete, na forma A. Terça menor, quinta, justa, sétima menor e nona. Ok. Agora a formação que eu mais gosto. Esse mesmo acorde na forma B. Dó menor sete, pela forma B. Sétima menor, fundamental, tônica, né? Sétima menor, nona, terça menor, quinta, justa. Essa formação é muito usada no Nilson. Olha lá, olha o cluster. Tá ok? Agora, pra que não fique só nas minhas palavras, eu vou mostrar esse vídeo pra vocês. Lembrando que isso é sim uma inversão de acordes. Porém, o que eu tô mostrando pra vocês é um caminho. Adianta você ficar tocando um monte de acordes sem ter base. Isso aqui, pra que não fique só nas minhas palavras, confere esse vídeo desse cara que eu admiro muito, que é o Jamal Hartwell. Um cara que eu tive a oportunidade de ter aulas com ele. Tive a oportunidade de estudar o material dele. Tive a oportunidade de compartilhar com ele. Tive a oportunidade de ir à casa dele, algumas vezes. Esse cara me ensinou muito. E é um cara que eu acredito muito no que fala. E antes de qualquer coisa, ele é um americano. Então é um americano falando sobre o Nilson. É um cara que tem essa música como cultural do país dele. Tá ok? Confere aí, depois a gente conversa. Então, vocês viram lá o que ele tava fazendo? Vamos falar sobre um acorde que ele tava fazendo. Um acorde menor. Si bemol menor 7. Só que tem uma situação aí, que ele faz, e eu quero deixar isso bem claro. Ele faz os acordes usando o apoio. Pra quem não sabe, o apoio não é o piano, no teclado. É quando você toca os acordes na mão esquerda. Porém, ali ele tá usando esses acordes sem tônica. Que é um pouco do que eu falei no vídeo anterior. Ok? Vamos lá. Se bemol menor 7. Fundamental, que é tônica e quinta. Só que ele pegou e tirou, aqui no caso, a tônica. Então, ó. Sétima, nona, terça menor, quinta justo. O que ele fez na mão direita? Ele sobrepôs, ó. Você pode perceber. Ó o som menor dele. Na forma B. 7, 9, 3, 5. Mão direita. Ó. Ou seja, dó menor. Sétima, nona, terça menor, quinta justo. Ah, ele vai lá e sobrepõe também, ó. Ó. Então, tem segredo? Não. Tem didática, tem estudo. Faz o seguinte, pega essas formações e leva pro teu dia a dia. Aplica nas músicas que você tem o hábito de tocar. Tá ok? Eu quero deixar bem claro que cada músico tem a sua forma de pensar, o seu conceito. Mas que fique claro pra você que se você não estudar com base, meu irmão, você vai ficar tocando e tocando, seu som não vai crescer. Entendeu? Essa que é a verdade. O americano, quem não teve oportunidade ainda de ter conversas com músicos americanos, eles têm um conceito muito pessoal. Muitos deles não sabem o que estão tocando. Não pensa você que você vai ter aula com o americano ou ele vai te falar segredos. Não, ele vai falar pra você, ó, eu toco assim porque é assim. Eu fui, mapeei tudo isso aí depois de alguns anos, cataloguei muita coisa, um estilo que eu mais estudei foi o estilo do Jamal Hart, que é um cara que eu gosto muito. Eu tenho livros e mais livros, aliás, livros não, né? Artigos e mais artigos. Eu criei dez métodos com base no estilo dele, porém, o meu estilo é baseado não só no estilo dele, mas no estilo de outros músicos. Mas eu gosto muito do estilo do Jamal e eu percebo que quanto ao New Soul, ele é um cara que toca mais essa linguagem. A gente não pode confundir porque existe o New Soul, tem o New Soul Urban, tem o Gospel, né? Então, assim, hora ou outra você acaba misturando. Mas a base do New Soul, vocês viram aí no vídeo do Jamal. Pesquisa mais sobre isso e você vê que eu não estou falando, Groselho, tá bom? Ó, fica a dica pra vocês aí. Depois que você dominar esses acordes na mão direita, aí você começa a fazer o apoio na mão esquerda e as sobreposições na mão direita. Tá ok? Ó, galera, eu quero agradecer quem compartilhou, quem curtiu, quem disse o feedback. Eu necessito muito disso de vocês, tá ok? Quem puder compartilhar isso aqui também. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou também, comenta aí. Ó, Lucas, não gostei disso, aquilo, outro. Eu estou aqui pra compartilhar. É sempre uma honra enorme poder estar aqui com vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. Vamos pra cima. Guarda essa frase. Vamos pra cima. Tá ok? Vai lá, curte lá. New Soul Online. E se você quiser maiores informações a respeito do curso de New Soul Online, me chama aí no PV, tá ok? Fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser. Vamos pra cima. E aí, E aí, Obrigado.